Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui, Sérgio Neymar, terapeuta cognitivo, coach em relacionamentos, coach emocional, trazendo pra vocês hoje um vídeo sensacional. Você fala assim, Sérgio, você sempre fala isso, mas olha, eu garanto que se você ficar até o final desse vídeo, as coisas vão mudar pra você de uma vez por todas. Então, topo o desafio? Então, vamos que vamos, porque o negócio tá top das galáxias. Veja que o bagulho ficou louco, viu, gente? Mas antes de mais nada, deixa eu só pedir um favorzão pra você, para que você se inscreva no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, botãozinho vermelhinho de graça, é só você clicar, tem um sininho aí, é só você acionar e colocar aí na opção pra que você receba todas as nossas notificações, tá bom? E se você já se inscreveu, muito obrigado e, ó, deixa aí o seu gostei nesse vídeo e em todos os outros vídeos pra você continuar recebendo as notificações dos nossos vídeos por aqui, tá bom? E o mais importante, escreva pra mim aqui, ó, o que que tá se passando lá de lá, se realmente você se identificou com o vídeo de hoje, é muito importante a sua interação pra que nós possamos continuar levando o conteúdo top das galáxias pra você, beleza? Preparado aí? Preparado aí? Então vambora! Porque hoje eu vou falar sobre uma dúvida, um questionamento que você tem, e eu tenho certeza disso, que você fica muito bravo, muito bravo, que você morde a fronha, dá vontade de quebrar tudo, dá vontade de bater na cabeça assim, ó, pegar um sorvete, enfiar na cabeça assim, ó, sabe? E falar assim, por que é que eu aceito migalha? Tem gente que fala, Serjão, eu não acredito, por que que eu passei a minha vida inteira aceitando migalhinha? Por que que dentro desse relacionamento, Serjão, acontece o que acontece, mas aí eu ganho aquela migalhinha, aquele pouquinho de amor, aquele pozinho de carinho, aquele soprinho assim, sabe, Sérgio, de atenção, e eu já fico toda leptifacena, toda animadinha, toda felizinha, por que será, Serjão, que eu aceito migalhas? Tenho passado a minha vida, ou passando por esse relacionamento, recebendo migalhas. Gente, isso é muito importante você entender o processo da mente, que faz você ter esses gatilhos de continuar no relacionamento pra receber sempre uma gotinha e um pouquinho de amor. Preste atenção, o nosso cérebro, ele é responsável pela nossa sobrevivência, tá? Então, todo o empenho do cérebro e todo o empenho da mente, por incrível que pareça, é fazer com que você sobreviva, continue subsistindo. E pra isso ela vai criar meios, mas a mente, obviamente, ela não tem mapa, ela vai aprendendo por inferência, ela vai aprendendo por observação, ela tem uma série de maneiras de aprender, e às vezes ela começa a aprender e agir e a reagir de uma maneira que parece que não é muito saudável. eu tô saudável, mas na verdade ela tá tentando te ajudar e tentando te proteger. Então, quando a gente fala de relacionamentos, de sentimentos, nós falamos de afeto, o afeto é extremamente importante para a sobrevivência do ser humano. O ser humano que não recebe afeto, um ser humano que não recebe carinho, que não recebe amor, que não recebe atenção, ele tende a adoecer fisicamente, psicologicamente, e ele tende a morrer. Já se sabe que pessoas que não recebem afeto, pessoas que não recebem amor, vivem menos, ficam mais doentes, faz propensa doenças graves, né? E acabam aí sempre em estados emocionais deploráveis. Então, o afeto é importantíssimo para a sobrevivência. Então, o cérebro quer afeto, a mente quer afeto, ela quer ser amada, ela quer receber atenção, carinho, calor humano, energia, e ela vai fazer de tudo para conseguir. O que acontece, gente? Existe uma lei, que é a chamada a lei da balança. O que é a lei da balança? Ganhar e perder. A sua mente sempre vai estar fazendo este jogo, o que eu ganho e o que eu perco. Por exemplo, quando eu te ofereço um emprego, você pensa assim, o que eu vou ganhar tendo esse emprego? Qual é o salário? Quais são os benefícios? Se for legal, se você decidir que o seu trabalho igual ao que você vai ganhar é produtivo, é legal, é positivo, você aceita? Do contrário, você fala não, né? Ou então, você vai ficar muito triste ou muito infeliz em fazer algo que você não está ganhando. Então, a sua mente sempre vai colocar ganhar e perder. E você vai querer te levar sempre para ganhar. E aí, quando você entra no relacionamento abusivo, você vai receber aí todos o love do mundo, sabe? Todos os coraçõezinhos do mundo, todas as atenções do mundo, tudo vai... parece que o mundo para, aquela pessoa para a vida para você, para te dar o que você tanto espera. Talvez durante a vida você não teve carinho da mãe, carinho do pai, nunca teve um namorado que te desse tanta atenção. e aí você fica toda cheia, todo cheio de tanto amor, você é entupido de amor. E o cérebro fala, caraca, que legal, é tudo isso que eu preciso para sobreviver. Mas logo depois ele já começa a racionar, 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 racionar. E além de racionar a atenção, o amor, o carinho e o afeto, tudo que o seu cérebro quer, ele vai te jogar aí para um outro polo que é o da humilhação. E aí o seu cérebro não quer perder a balança. A balança está desproporcional. E ele vai falar assim, não, não, vamos correr aí, porque a gente precisa recuperar tudo aquilo. E aí você começa a lutar para tentar recuperar tudo aquilo que um dia você teve. Essa é a grande dinâmica do relacionamento abusivo. E aí quando você está lá, no fundo de tanta humilhação, de repente ele pega e te dá o bomb love, ao cérebro fala assim, uau, conseguimos. Aí ele já tira. E aí volta a perseguir de novo. Por isso que nós chamamos relacionamentos viciantes ou relacionamentos tóxicos, aonde você fica igual um ratinho, correndo atrás do queijo, tá? Correndo naquela esteirinha, assim, com o queijinho na frente, sabe? Ou aquele burrinho, né? Assim, fazendo nenhuma comparação, mas um burrinho que tem uma cenourinha na frente, ele quer pegar a cenoura e não sabe como. Então, você acaba, o cérebro acaba perseguindo aquelas migalhas, é o que dá força para ele não parar de correr, tá? Então, por causa dessa balança que está desproporcional, porque o seu cérebro quer aquele amor, aquela tensão, aquele carinho, aquele love, que você agora não tem. Então, essa é a primeira questão. A segunda é a escassez, tá? O nosso cérebro, gente, ele tende a valorizar aquilo que é escasso, né? Então, por exemplo, se está acabando o alimento no supermercado, os preços tendem a ficar mais caros. As pessoas passam a valorizar aquilo que é escasso. Por isso que camarão é caro, porque é difícil de pescar, de criar, de fazer. Então, é caro. E é por isso que sardinha é barato, porque sardinha tem um monte por aí, tá? Se o ouro fosse plantado, e como é plantado, cana-de-açúcar, as pessoas não iam andar com brinco, com relógio de ouro, não iam pagar tão caro pelo ouro, porque tem muito. Então, o abusador sempre vai colocar a questão do escasso. É por isso que, soltando o ciclo do Bomb Love, ele vai te dar sempre, agora, humilhação e um pouquinho. Humilhação e um pouquinho. E aquele escasso, o seu cérebro tende a valorizar muito mais. Porque você lutou muito para conseguir aquele pouquinho. Você gastou uma energia muito grande para conseguir aquele pouquinho. Por incrível que pareça, aquele pouquinho, por mais que seja um pouquinho, vai liberar uma carga imensa de serotonina, um sentimento gigantesco de satisfação para você. E aí, como é pouquinho, a fome vai bater logo. Como é pouquinho, a falta vai bater logo. E aí você precisa de mais um pouquinho, de mais um pouquinho, de mais um pouquinho. E quando aquele pouquinho vem, você supervaloriza aquele pouquinho de maneira desproporcional. Justamente por conta da escassez. O carinho, o afeto, a atenção, se torna uma água no deserto. Então, uma gotinha de água no deserto, você já fica todo cheio ali, né? E às vezes, você tem hoje água para beber à vontade, você não dá valor. Só quando não tem. Então, quando tem aquele pouquinho, o seu cérebro tende a querer muito, achar que é muito, achar que aquilo é maravilhoso. Mas é pouquinho. Não satisfaz. E aí você volta para o ciclo do ratinho. De ficar correndo atrás. Porque o abusador sempre vai colocar essa questão da escassez e fazer você lutar muito. Por isso que ele humilha bastante. Por isso que ele manda embora. Por isso que ele bate. Por isso que ele invalida. Por isso que ele põe dificuldades. Por isso que ele põe barreiras. Para que quando vinha aquele amorzinho, você, ai, meu Deus. Mas é só uma gotinha. E terceiro, que é a lei da conformidade. Então, a primeira lei é da balança. Segunda lei é da escassez. E a terceira lei é da conformidade. O que é a lei da conformidade? Vamos supor, por exemplo, que eu esteja aí devendo 10 mil reais para você. Ó, 10 mil. E durante todo o ano você vem. Sérgio me paga. Sérgio me paga. Ali dando um perdido, dando perdido, dando outro, e sumo, e não sei o que. E você gastando, gastando, gastando. E um ano depois eu te ligo e falo assim. Olha só. Eu estou te devendo 10 mil. Beleza? Beleza. Vou te pagar. Você fica todo feliz. Mas só tem o seguinte. Eu tenho 5 mil. Ou você pega os 5 mil. Ou então não tem. Você que sabe. Você vai pensar o quê? Puxa vida, fiquei um ano correndo atrás. Fiquei um ano. Falei, ó, senão eu não vou te pagar. Ou você pega 5 ou é tudo a nada. Tá? O que que acontece? Eu falo, tá bom, então melhor eu pegar 5 do que eu ficar assim os 10. Lei da conformidade. Então, você se conforma em ganhar o menos. Você se conforma e fica feliz sabendo conscientemente que você está ganhando o menos. E o seu cérebro vai te ajudar nisso. Com as crenças que mamãe dizia, né? Que é melhor o pouco do que não ter nada. Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Pelo menos você tem um namorado. Pelo menos você tem uma namorada. Pelo menos ele tirou um dia da semana pra mandar uma mensagem pra você. Pelo menos você teve um momentozinho. Pelo menos aquele momentozinho, mesmo um pouquinho, foi bom. Pelo menos. Porque você foi criado nessa cultura da falta. Não pode ter tudo, meu filho. Não pode ter tudo, minha filha. Ninguém pode ter tudo. Então, se contente com o que você tem. Se contente com o pouco que você tem. Seja feliz tendo um pouquinho. Não é? Muitas pessoas aprenderam isso. E dentro do relacionamento ele vai falar isso. Olha só. Eu se contente porque pelo menos eu estou te dando isso. Fique feliz que pelo menos eu estou te dando uma gotinha. Fique feliz que pelo menos eu parei meu dia. Olha só como você é importante. Pelo menos durante essa semana eu saí com você uma ou duas vezes. Ou um mês. Então, ele vai fazer você se contentar com o pouco. E aí que mora o grande problema. Porque quando você se conforma, você não reage. Quando você se conforma, você aceita. Quando você se conforma, você compactua. Quando você se conforma, você não sai. Quando você se conforma, você se torna alguém que foi vencido. Então, agora, presta atenção no que eu vou te dizer. Você não merece migalha, não. Você não merece o pouco, não. Você merece o muito. Você merece a bonança. Você merece o melhor. Porque eu acredito que existe vida. Eu acredito que existe uma vida em abundância. Só que você pode dizer assim. Eu mereço. Eu quero. Eu preciso me amar. Eu preciso me valorizar. Eu preciso sair dessa situação. Eu não posso mais aceitar essa migalhinha que não me satisfaz. Muito pelo contrário. Me faz ficar cada dia mais com fome. Mais com vontade. Mais degenerado. Mais desnutrido emocionalmente. Então, se você quer sair desse ciclo da migalha. Tá? O ciclo da migalha. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o seu telefone agora. E você vai passar um WhatsApp pra mim. E você vai colocar a palavra terapia. E vai me mandar. Eu vou te mandar como é que vai funcionar a nossa terapia. Viva. Vença relacionamentos tóxicos. Você de qualquer lugar do mundo. Você pode ser atendido por mim. Sérgio Lima. E eu vou levar você. O curso Viva. Vença. Aliás, desculpe. O nosso método Viva. Que é um método transformador. Prático. Efetivo. Que vai mudar a sua vida. E vai reprogramar o seu cérebro. Pra que ele saia do ciclo da migalha. Deixe de ser um ratinho correndo atrás. Daquele queijinho que nunca vai vir. Você merece mais. Diga comigo. Eu mereço mais. Então, se você quer. Eu aguardo agora o seu contato. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Tá bom? Escreva pra mim o que você achou desse vídeo. Até o próximo. Paz e prosperidade. Tchau, tchau. Tchau.